Música 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 Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te dejes aquí a caminar Que se puede parar de so que al bailar Descontrola tu cadena Y eso fue lo que quema Porque el trillento te convierte en fiera Música 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 Cintura sopla, da media vuelta e sacude duro No te quites agora, tu solo empieza, mueve la cabeza e sacude duro Parece que é uma loucura, parece que é uma estrela de um lado Que vai ficar ferrado, parece que é uma loucura Vem ao meu lado, quem vai ficar ferrado? Oi, 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 oi É para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreto ou doira, vem balançar, futuro Oi, 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 oi A mão arriba, cintura sopla, da media vuelta, dança curura No te quites agora, tu solo empieza, mueve a cabeça, dança curura Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau. Tchau.